Olá telespectador da Band Piauí, estamos estreando hoje o Band Eleições 2020. A Band tem tradição nessa cobertura política, históricos debates já foram realizados aqui, também a cobertura de todas as definições das convenções, das definições dos partidos, das questões internas, enfim, e das informações gerais que são importantes para o eleitor. E mais uma vez, neste ano de 2020, estamos abrindo esse espaço a partir de hoje. Eu gostaria de começar por aqui, da importância das eleições municipais que definirão os nossos próximos prefeitos e vereadores. São justamente esses os representantes que estão localmente mais próximos da comunidade, dos cidadãos, das ações e políticas públicas que são destinadas. Então, são também aqueles que são mais pessoalmente, diretamente cobrados por esses eleitores. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. E no âmbito do direito, historicamente, nós temos nas eleições municipais o tubo de ensaio da democracia, o tubo de ensaio das mudanças que ocorrem rotineiramente na legislação eleitoral. A cada pleito municipal, geralmente, nós observamos alguma mudança de regra. E essa mudança serve para ser testada nas eleições municipais e depois é implementada e efetivada nas eleições gerais vindouras. Bom, agora nós estamos num ano absolutamente atípico. A pandemia do coronavírus, ela trouxe impactos do ponto de vista social, econômico e também político, porque o calendário eleitoral deste ano, ele é diferenciado. Quais são as principais informações que a gente pode destacar em relação ao calendário eleitoral e das mudanças que foram impostas pela pandemia? Bom, de fato, nós teríamos eleições no dia 4 de outubro de 2020. Não estivéssemos vivenciando um período de crise sanitária causada pela pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, em razão disso, o Tribunal Superior Eleitoral, buscando entendimento junto ao Congresso, mostrou, através de pareceres de autoridades sanitárias nacionais, inclusive opiniões internacionais, a necessidade do adiamento para que se pudesse organizar melhor as eleições, para que se pudesse controlar o vírus, até que pudéssemos vivenciar uma eleição com o mínimo de segurança para todos os atores envolvidos, principalmente o protagonista, que é o eleitor. Então, o TSE foi ao Congresso, buscou a presidência do Senado, a presidência da Câmara, os líderes partidários, e num diálogo institucional inédito, que merece muitos aplausos, chegamos à Emenda Constitucional 107, que foi justamente a que alterou o calendário eleitoral e remarcou as eleições para 15 de novembro, em primeiro turno, e 29 de novembro, em segundo turno. Com isso, todas as demais regras acabaram, os prazos acabaram sendo postergados por volta de 42 dias. Começar, por exemplo, da propaganda, já era para estarmos no período de propaganda eleitoral, que no calendário anterior deveria ter acontecido a partir do dia 16 de agosto, e agora vai ficar apenas para 27 de setembro. Nosso próximo prazo, a nossa próxima etapa, neste novo calendário eleitoral a ser vencido, são as convenções partidárias, que deverão acontecer nos municípios entre os dias 31 de agosto, próxima segunda-feira, até o dia 16 de setembro. Então, durante esse período, os partidos deverão se reunir para deliberarem a respeito das escolhas, das escolhas dos seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, e também sobre a formação das coligações. Mas esta é uma grande novidade da eleição 2020. Nós só teremos coligações majoritárias. Para concorrerem às eleições para as câmaras municipais, os partidos deverão apresentar a lista própria, sem coligação com outros partidos. Ou seja, é o fim da coligação proporcional, em cumprimento à emenda constitucional ainda 97. A senhora pode citar exemplos? Porque é um exemplo mais prático do que é uma coligação proporcional e do que é uma coligação... A coligação é a união de partidos. De partidos. E quando elas registram candidaturas, elas seguem no pleito eleitoral, na campanha eleitoral, como se um novo partido fosse. Então, agora só está permitida a coligação para a eleição de prefeito e vice-prefeito. Então, os partidos podem se unir para juntos registrarem candidatos a prefeito e vice-prefeito. Partido X, partido Y, partido Z, resolvem se reunir para fazer uma eleição de prefeito, eles registram a chapa de prefeito e de vice-prefeito. Podem trabalhar, envolvem recursos públicos para essas campanhas, tempo de propaganda, tempo de rádio, de televisão, podem ser somados com a finalidade de eleger esses candidatos. Nas eleições proporcionais, que são as eleições para a Câmara Municipal, cada partido, esses mesmos partidos X, Y, Z, se forem lançar candidatos a vereadores, eles devem concorrer separadamente. Cada partido registra a sua lista de candidatos que irá submeter a escrutínio popular, que irá disponibilizar para a população. E essa lista, essa disputa, ela acontece aí com recursos separados, cada um com o seu tempo de propaganda, que a gente afere, que a gente extrai esse tempo a partir da composição desses partidos. Do número de partidos. Não, do número de representantes na Câmara Federal. Então, a partir do número de representantes na Câmara Federal que cada partido possui, aí se extrai o cálculo do tempo de propaganda que será destinado a cada um. E quando há coligação majoritária, esse tempo pode ser somado. No caso do tempo para a propaganda no rádio, na televisão, para a campanha proporcional, ele deve ser individualizado de acordo com a representação na Câmara Federal de cada um dos partidos. Isso também acaba com aquela possibilidade de, por exemplo, um candidato, um vereador, ser campeão de votos e ajudar outros que estão em menores condições. É isso? Bom, não. Na verdade, essa regra continua. Sim. Mas isso somente dentro do próprio partido. Dentro do próprio partido e não mais do conjunto de partidos. E às vezes eu votava no candidato do partido X e o meu voto ajudava a eleger o candidato do partido Z, certo? Hoje, eu só ajudo a eleger os candidatos que estão na lista de cada uma dessas legendas individualmente. Então, se eu voto num candidato do partido X e ele não teve o número de votos necessários para cumprir a legenda, o meu voto vai beneficiar a eleição de um outro candidato, mas do mesmo partido X, da mesma lista que já teve mais votos do que aquele candidato em que eu votei. Isso facilita muito a nosso ver, por exemplo, para a ampliação da participação feminina na política. Para nós que trabalhamos dentro desse estudo de ampliação da participação de mulheres, consideramos isso um avanço. Por quê? Porque força todas as agremiações, todos os partidos a terem nos seus quadros filiadas mulheres que possam disputar e concorrer com chances de eleição para poder que cada partido registre candidaturas. Porque nós temos uma regra que obriga os partidos que forem registrar candidatura para vereadores que o façam com o máximo de 70% de um gênero e 30% do outro gênero. Então, mulheres ou homens têm um teto e têm um piso na participação dessas listas. Então, nós temos que ter, e hoje, infelizmente, essa é uma regra para a política afirmativa e para ampliar a participação de mulheres, nós temos que ter, então, no mínimo, 30% de mulheres em cada um dos partidos registrados nessa lista, sob pena do partido não conseguir registrar candidaturas proporcionais. E vale lembrar que essa necessidade, inclusive, tem gerado, tem causado polêmica, porque muitos partidos lançam candidaturas que são meramente para cumprir um protocolo. Justamente porque existe essa obrigatoriedade, tem uma regra que obriga o cumprimento dessa cota, o cumprimento dessa política afirmativa, é que nós temos observado, nas últimas eleições, uma tentativa de burlar essa regra, que a gente considera de fraude a cota de gênero das eleições. E nós vimos, caso, inclusive, célebre aqui no estado do Piauí, foi o caso de Valência, que é justamente o precedente do Tribunal Superior Eleitoral relacionado a essas candidaturas fictícias de mulheres. Nós tivemos a cassação de chapas inteiras no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, e que sirva, então, de exemplo agora para que os partidos em 2020 registrem mulheres efetivamente... Para que elas concorram. Participantes que concorram, que tenham... Como parte do processo democrático. Que disputem e que tenham condições de eleição em pé de igualdade com os homens. É isso. Doutora Georgia, voltando à particularidade desse pleito por conta do coronavírus, há alguma definição, por exemplo, em relação às cidades onde a situação pode, pode, até o período da eleição, estar ainda numa complexidade maior do que outras, porque nós temos um país que é muito grande, que tem muitas diferenças regionais, e o próprio coronavírus, o comportamento da doença, ele é diferente entre as várias regiões do país. Se, por exemplo, dia 15 de novembro, no período da eleição, na data específica para o primeiro turno das eleições, nós tivemos um município com altos números de Covid-19, isso pode influenciar numa possível mudança especificamente naquele município? Sim. A emenda constitucional 107, que foi essa que eu falei, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que adiou as eleições, ela também dá essa possibilidade de que os municípios que não tenham condições sanitárias de realização das eleições com uma segurança mínima para os eleitores, o TRE do Estado, onde está esse município, vai verificar essa situação e vai solicitar a autorização do Congresso para que faça o adiamento das eleições para uma nova data a ser posteriormente marcada. Então, existe essa possibilidade, sim, mas ela está não nas mãos do prefeito municipal, do juiz da zona eleitoral do município, ele está, na verdade, no âmbito do TRE e deverá ser autorizada pelo Congresso Nacional. Ok. Para você que está acompanhando a nossa programação, esse é o Bande Eleições 2020. Nesse programa de estreia, a nossa conversa é com a doutora Georgia Nunes, especialista em Direito Eleitoral. Já concluímos o primeiro bloco, vamos então ao intervalo, em instantes voltaremos para dar continuidade a essa entrevista.